Bem-vindos ao Budagnerd! Hoje eu vou trazer para vocês as séries e os filmes mais aguardados para maio, então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu vou começar aqui trazendo para vocês algumas séries que me interessaram muito para esse mês de maio, e a primeira vai estrear dia 4, que é Star Wars The Bad Batch, que vai estrear no Disney+. E essa é uma animação aqui com o mesmo lore de animação do The Clone Wars, mas não é uma sequência direta. O The Clone Wars mostrava o espaço de tempo entre o episódio 2 e 3 da saga Skywalker. Já essa nova animação é focada em cinco clones modificados, que se tornaram um dos esquadrões mais poderosos aqui do Exército da República. E aí mostra aqui esses clones investigando e questionando os comandos do Palpatine ali com relação à Ordem 66, que eliminou quase todos os Jedi da galáxia. E aí no dia 7 de maio teve a estreia de O Legado de Júpiter, volume 1 na Netflix. E aqui ele vai mostrar a primeira geração aqui de super-heróis, que mantiveram o mundo seguro por muito tempo. Agora eles precisam passar a responsabilidade para os filhos. Mas algumas tensões vão aumentar muito aqui, já que algumas regras já não funcionam muito para essa nova geração. Essa série que ela é criada pelo Mark Miller e é uma adaptação das HQs do Legado de Júpiter. E uma série que eu amo muito vai estrear no dia 14, que é Love, Death and Robots. Vai estrear a segunda temporada na Netflix. E essa aqui é uma série antológica com episódios ali dos mais variados estilos de animação e de temáticas. Dessa vez aqui são lançados oito episódios com duração bem curtinha. O menor tem sete minutos e o maior tem dezoito minutos. A série é do Tim Miller, aqui do Deadpool, Exterminador do Futuro e do David Fincher, que é do Clube da Luta, Seven, Monkey. Sério, tanto eu quanto o Lolo a gente amou muito a primeira temporada e inclusive tem um vídeo aqui no canal. E no mesmo dia vai estrear uma minissérie que me interessou muito da Amazon Prime Video, que é Underground Railroad. Essa aqui é uma minissérie que vai mostrar aqui a vida da Korra, que é uma escrava que trabalha numa plantação de algodão. E aí ela planeja fugir daquela situação por uma ferrovia subterrânea. Mas aí tudo fica mais complicado, mais difícil com a perseguição do Caçador de Recompensas, que não sai do pé dela, principalmente por ele não ter conseguido capturar a mãe da Korra. Uma série que eu achei bem diferente, que vai estrear no dia 21 na Amazon Prime Video, é a Solos. E essa aqui é uma série antológica que explora aqui o significado mais profundo ali da conexão humana e acompanha sete pessoas bem diferentes. Cada episódio tem uma história única e ela é contada do ponto de vista individual. Mas tem uma teia ali de solidão que vai perpassando cada episódio. E o elenco aqui é muito legal. Tem Morgan Freeman, Anne Hathaway, Alan Meary, tem mais um monte de gente legal. Outra série que eu curti muito, a primeira e a segunda temporadas, é o Master of None, vai estrear aqui no dia 23, a terceira temporada na Netflix. E essa aqui é uma série de humor que acompanha ali o Dev, que é um ator que busca sucesso ali tanto na carreira quanto na vida amorosa. Na segunda temporada ali a gente acompanhou também a vida dele pela Itália ali. A Laura! E agora na terceira temporada, a gente vê um trailer mais focado na relação da Denise, que é amiga do Dev, com a parceira dela. E essa mudança de foco ali na história tem muito a ver com as denúncias de assédio que o ator recebeu na vida pessoal dele. Por isso ali que a terceira temporada vem dando mais destaque pra vida e dramas pessoais ali da Denise. E agora eu vou mostrar pra vocês quais filmes que me chamaram a atenção pra esse mês. Lembrando que os filmes que eu vou anunciar pra cinema, eles podem ter mudanças ali de datas por causa da pandemia, né? Então assim, no dia 7 já vai estrear na Netflix o filme Monstro. E aqui a gente acompanha a história do Steve, que é um adolescente de 17 anos negro e morador do Harlem ali em Nova York. E ele sonhava ali em ser cineasta, fotógrafo, mas infelizmente ele acabou se envolvendo com gangues e paradas ilegais ali, e aí ele é acusado de assassinato. E agora a gente vai ver o que vai acontecer com ele. Esse filme ele é produzido pelo John Legend, e no elenco ele tem o John David Washington, a Jennifer Hudson, Jeffrey Wright, tem um elenco bem legal. E no dia 13 tem o filme Demon Slayer, o trem infinito. Esse filme que é a continuação direta da primeira temporada do anime é Demon Slayer. E o que eu sei é que o Tan Hiro e os amigos dele vão pro trem infinito, ele pra caçar um demônio que matou muitos matadores de demônios, e a aventura por lá vai ser bem louca. Eu tô no meio da primeira temporada do anime ainda, então eu preferi não me ater muito aos detalhes do filme pra não tomar spoiler. No dia 14 ele vai estrear um filme bem polêmico, que me chamou muita atenção, que é A Mulher na Janela, na Netflix. E aqui a gente vai acompanhar uma psicóloga que tem agorafobia, e ela tá confinada em casa e ela começa a ficar obcecada ali pelos vizinhos, e pelo crime que ela presenciou pela janela. Lembrando ali que o agorafobia, ele é um tipo de transtorno de ansiedade, que a pessoa tem medo ali de sair do lugar que ela considera seguro, como por exemplo a própria casa dela. A pessoa ali tem medo de lugares que ela acha difíceis de escapar e sair, ainda mais quando ela tá sozinha, sem alguém de confiança pra acompanhar ela. Eu fiquei muito interessada por esse filme, é um tipo de thriller psicológico que eu curto muito. Mas é bom lembrar que pode ter um conteúdo chocante ou perturbador, que pode causar desconforto ou mal-estar pra quem tá assistindo. Inclusive muitas pessoas sensíveis a esse conteúdo psicológico, tão comentando pela internet que passaram mal assistindo. E no dia 20 vai estrear Mortal Kombat. Nesse filme aqui, o Shang Tsung, imperador da Isoterra, ele envia o Sub-Zero pra assassinar o Cole Young. Aí o Cole vai em busca da Sonya Blade, seguindo ali a indicação do Jax, que é o major das forças especiais, que tem a mesma marca de dragão que o Cole. Aí ele chega no templo ali do Lord Raiden, que é um deus ancião e guardião ali do plano terreno, que abriga todos que têm essa marca. E aí nesse templo, o Cole treina ali com guerreiros como Liu Kang, Kung Lao, Kano, enquanto ele se prepara pra lutar contra os inimigos da Isoterra numa batalha ali pelo universo. No dia 21 vai estrear Army of the Dead, invasão a Las Vegas. Eu tô muito animada, Netflix deu uma adentra aqui com esse filme, então vamos ver se vai ser bom. Depois de um surto de zumbis em Las Vegas, um grupo de mercenários se aventura numa zona de quarentena pra tentar realizar o maior assalto de todos os tempos. Eu sinceramente adoro essa temática de zumbi, adoro mesmo. E lembrando que esse filme é do Zack Snyder, então já é um ótimo motivo pra assistir. E ele também dirigiu Madrugada dos Mortos, que é outro filme excelente de zumbis. E no dia 27 vai estrear o filme Anônimo. E nesse filme é que um pai de família decide não revidar quando a casa dele é invadida por ladrões. Aí o filho dele, a mulher dele, começam a ficar meio decepcionados por ele não ter feito nada, pela falta de reação dele. E isso começa a borbulhar internamente, ele começa a ficar com uma raiva, e isso vai desencadeando atitudes nele muito violentas. Esse filme de ação é que parece ser bem frenético, no estilo Um Dia de Fúria. E nesse filme é que tem o Bob Odenkirk, do Better Call Saul. E no dia 27 vai estrear o novo filme com a Angelina Jolie, que é Aqueles que Me Desejam a Morte. E o filme vai contar o encontro do Connor e da Hannah. O Connor é um menino ali de 12 anos, que vê dois homens assassinando o pai dele, mas ele consegue fugir. Aí ele encontra a Hannah, que é uma bombeira que estava na torre de vigia, enquanto o menino estava sendo perseguido. Aí os dois começam uma luta pra sobreviver aqui, e fugir daqueles dois assassinos. Então esse é um filme de ação bem frenético. E o último filme que eu separei aqui pra vocês é o filme Cruella, que vai estrear no dia 28 na Disney+. E esse é um live action ali sobre a vilã do filme clássico 101 Dálmatas. A protagonista, que é a Cruella, é interpretada pela Emma Stone, que eu adoro. E eu curti muito a ideia de ter um filme focado na vilã, e eu acho que a gente vai entender melhor ali a maldade e as motivações dela. E aí, pessoal, desses filmes e séries que eu separei pra vocês, o que vocês se animaram mais? Comentem aqui embaixo que vocês já assistiram, que vocês pretendem assistir, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho